Tata, 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 t Oh, bravo do Youtube Vai, oi Ela quer se envolver por envolvido Sala no menor, susarro no menor Sarro no menor, guitarra de quem? Ulalau, que me dá Ulalau, que me dá Ulalau, que me dá Oi Ulalau, que me dá Oi Oi Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ela quer se mover com o envolvido Quer se mover com o envolvido Ela quer dar Quer se mover com o novo Então vai só tu Pega no cu, sarro no menor Tá de cá Então sarro no menor Sarro no menor Que tá de cá Sarro no menor Sarro no menor Sarro no menor Que tá de cá Ula la Ula la Ula la Ula la Ula la Ula la Vem pra selva 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 Onde do abelha tá aqui Onde do abelha tá lá É a tropa De palminhamos de todo lugar A selva tá aí Não adianta correr É a tropa do Que palmeia você O macaco disser A abelha tá te picando É a tropa Que tá te palmeando A tropa do A tropa do abelha te pica Vem pra selva O macaco é de raça E tu as a A tropa do A tropa do abelha te pica Vem pra selva O macaco é de raça E tu as a 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 Seu catucar faz barulho 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 É só a portada matada 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 É só a portada matada 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 É só a portada matada 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 Seu catucar faz barulho Seu catucar faz barulho Seu catucar faz barulho Seu catucar faz barulho Olha e fala ali tua voz Olha e fala ali tua voz querida Vem com o bondida Vem com o bondida ности DJ tubing fabuloso Seu menino vov mysterious, andando mais um rapaz Botando, botando, botando meu cavalo Vai, vai, meu cavalo Vem com bodda Vem com pom Pode dar Toma 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 Olha o 3 Toma bala Toma bala Toma bala Vem pro pobre da terra Vem pro pobre da terra rada diabas, se solta, faz a pose, tira foto, no instato posta, digando que tá solteira, rainha da cachorrada toma, toma, toma toma, toma Toma, 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 toma... Vem pro vale da terra Toma bala, toma bala, toma bala A diabla se solta, faz a pose, tira a foto, no instato posta Dizendo que tá solteira, rainha da cachorra Toma, 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 toma A rua é minha, a casa é sua, eu vou pra pista, atrás da... Ei, mulher Quer motivo eu vou te dar Depois não me procura, do nada quer causar De repente você surta, que mulher maluta É brincadeira A rua é minha, a casa é sua, eu vou pra pista, atrás da... A rua é minha, a casa é sua, eu vou pra pista, atrás das... Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa, quase derrubou a glock da minha cintura Quase derrubou a glock da minha cintura O ataque no Dick é que ela perdeu o medo Não é segredo Não é segredo que é fuzido com o Djalminha no banco do jipe preto Não é segredo Não é segredo que é fuzido com o cowboy no banco do jipe preto Não é segredo Não é segredo que é fuzido com o djalminha no banco do jipe preto Andou na plancha Cuidado, tuba não vai te pegar Andou na plancha Cuidado, tuba não vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo Erika Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Quem tá de frente é o ADN Sheik Tem que respeitar pra si Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho Que a danada logo... DJ Betim Fabuloso Seu puto Menina Vem de outro estado Querendo cachorrada Quer se envolver com o tubarão Quem é o rei da revoada Senta aí com o cadamada Rebora aqui que não para Senta aí com o cadamada Rebora aqui que não para Vem pra SP se envolver com o rei da revoada Vem pra SP se envolver com o rei da revoada Andou na plancha Cuidado, tuba não vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Agora é cachorra safada Agora não presta, sou feia Já fui certa, agora tô errada Fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladão Terminei com ele Tô solteira, não tenho mais dono Agora é cachorra safada Agora não presta, sou feia Já fui certa, agora tô errada Fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladão Terminei com ele Tô solteira, não tenho mais dono Pega os amigos dele Tá assim porque tá boladão Terminei com ele Tô solteira, não tenho mais dono Pega os amigos dele E esse é o mim, moleque doido A mulher que não é de sucesso Se não te vira, tem de todo lugar pra fazer Vai pagar, vai, vai, vai Tem de todo lugar que eu vou Tá comendo, vai Agora é cachorro safada Agora não presta, sou feia Já fui certa, agora tô errada Fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladão Terminei com ele Tô solteira, não tenho mais dono Pega os amigos dele Tá assim porque tá boladão Terminei com ele Tô solteira, não tenho mais dono Pega os amigos dele Quer se envolver com e sem amor Vem pra cá sem sentimento Trapa do cê é moça, moleque safado Parece até que não tem coração Trapa do cê é moça, moleque safado Parece até que não tem coração Problema é seu, se você se moveu Sabendo que o dia ele é um papão Problema é seu, se você se moveu Sabendo que o dia ele é um papão Problema é seu, se você se moveu Vai mal, velhinho Eu pedi que me apaixonei nessa botada Na minha vida, bebê é só macetada Eu pedi que me apaixonei nessa botada Na minha vida, bebê é só uma citada Ele te pega, te bota de pato, te taca de lado no teu rabão Ele te pega, te bota de pato, te taca de lado no teu rabão Quer te envolver, tu sem amor Caraca, cê tá brava, velho lança comigo Bozinha pra frente, pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Bozinha pra frente, pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Bozinha pra frente, pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Bozinha pra frente, pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Bozinha pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Bozinha pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Bozinha pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Bozinha pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Toma toma , toma toma Caraca cê tá brava velho só comigo Bra A BASE Se é pra frente, pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Se é pra frente, pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Se é pra frente, pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Se é pra frente, pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Se é pra frente, pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Se é pra frente, pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Se é pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Se é pra frente, pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Se é pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Se é pra frente, ombro e a cabeça vira e bora Vem, toma, toma, vai me tomar, toma Vem, toma, 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 toma Vem, toma, toma, vai me tomar, toma Vem, toma, toma, toma Vamos de marcação, morro do Guara Vem com morro do Guara Tu tá vendo o Hot Wheel, que dá condição Tu tá vendo o macarrão, que dá condição Quem te pega, que quer du, 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 du Quem te pega, que quer du, 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 du A tropa, 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 a tropa Elas passou, olhou, gostou, sorriu Elas querem sentar pro Hot Wheel Elas querem sentar pro Hot Wheel Elas passou, olhou, chamando atenção Elas querem sentar pro macarrão Elas querem sentar pro macarrão Elas querem sentar pro macarrão Vamos de marcação Morro do Guara, vem com o Morro do Guara Morro do Guara, vem com o Morro do Guara Tu tá vendo o Hot Wheel e que dá condição Tu tá vendo o macarrão e que dá condição Que te pega, que cadu Que te pega, que cadu A tropa, a tropa A tropa, a tropa Elas passou, olhou, gostou, sorriu Elas querem sentar pro Hot Wheel Elas querem sentar pro Hot Wheel Elas passou, olhou, chamando atenção Elas querem sentar pro macarrão Elas querem sentar pro macarrão Elas querem sentar pro macarrão Só tem jogador caro Santos, Everton, é só jogador caro Gabigol, Arrascaeta, é só jogador caro Santos, 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 Gabigol, é só jogador caro Arrascaeta, Pedro, é só jogador caro Rodinei, Davi, Luiz, é só jogador caro É o melhor time do mundo Esse é o papo É o melhor time do mundo Esse é o papo É o melhor time do mundo Esse, esse é o papo No time do Flamengo Só tem jogador caro No time do Flamengo Só tem jogador caro No time do Flamengo Só tem jogador caro No time do Flamengo No time do Flamengo Só tem jogador caro É só jogador caro Gabigol, Arrascaeta, é só jogador caro Matheusinho, Rodinei, é só jogador caro Davi, Luiz, Santos, é só jogador caro É o melhor time do mundo Esse é o papo No time do Flamengo Só tem jogador caro Joga pro alto Essa menina é um puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar Fina gostosa no pitch Alicócio, rebola no picanita Tô batida e do nada Ela vira dançarina Tô tá pra sentar 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 Gosta de bailar Fina gostosa no beat, nem gosta Que bola no pique, Anitta Tá batida e do nada lá vi Dançarina Gorda pra sentar Gorda pra sentar Gorda pra sentar Joga pro alto Tô provocando pra você Ou enxergar Tô provocando pra você Ou enxergar Gorda pra sentar